Espora pendurada na seca Porque a vaqueada não para Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve E vamos descer pro raço de procurar essa ressaca Pra lavar uma cerveja, os cuis com panelada Mais tarde tem disputa e a tropa tá afiada Por quê? Porque a vaqueada não para Por quê? Porque a vaqueada não para Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve A Terazina